Deus, Ele está dando uma advertência agora, falando para eles que esse arrebatamento vai acontecer. Então isso se tornou a maior maravilha de todos os tempos para que o mortal, o homem mortal, possa olhar e possa ver com seus olhos pecadores. Que um homem pecador, um homem mortal, possa olhar para o céu de Deus, isso é o céu que o Senhor colocou aqui. Essas são as escadas da vida eterna, a escada da vida eterna. Então foi realmente muito impressionante que Ele permitiu com que eles pudessem gravar com as suas câmeras. Isso fala muito sobre o tempo. Isso fala muito sobre o tempo para que Deus possa fazer isso. Deus advertindo e falando, cuidado agora. Cuidado, toma cuidado porque esse evento vai acontecer. A primeira parte já aconteceu. E agora a próxima parte é a que falta. E eu me lembro, no sonho, naquela noite, que o Senhor veio e falou comigo por voz sobre essas escadas, naquela noite. A noite quando Ele fez as descerem, março 11 de 2000, E oito, ele falou que as gloriosas escadas do céu vão permanecer nos céus até o dia que a igreja é elevada à glória. Então agora você sabe que isso se tornou uma profecia que vai acontecer. Uma visitação histórica. Algo que aconteceu para que todos possam ver a escada de Jacó. Que no tempo de Jacó Ele viu Ele não pode transmitir para todos naquele tempo. Mas agora quando a vinda do Messias está próxima então o Senhor as faz descer e Ele mostra para os seus servos nesse tempo Ele não está subindo e descendo mas estão vendo numa direção Você vê que ela está em uma direção até o reino dos céus e isso te mostra claramente que o tempo acabou o Messias está voltando então o povo abençoado por que o Senhor fez descer essas escadas? A outra visão eu vou mostrar para vocês depois mas nós podemos ancorar a mensagem hoje nessa visão tremenda porque Deus decidiu nesse tempo de fazer descer as escadas da eternidade e eu quero trazer aqui ao contexto Isaia 53 agora você vai entender a significância de por que o Messias veio e Ele foi à cruz e pagou um preço e pagou um preço horrendo Ele teve que fazê-lo e para o Senhor poder me mostrar agora a entrada da igreja na eternidade isso te mostra que agora enquanto nós estamos agora como a igreja de Cristo isso mostra como que a igreja está já na porta do céu e desde a primeira parte dessa profecia já se foi cumprida e capturada em câmeras e compartilhada em toda a rede social isso é uma maravilha que Ele possa permitir você ver isso enquanto você está aqui e me lembra de Lima, Peru a chuva a chuva que eu comandei desde a Itália e quando eu fui para Lima, Peru dois meses depois de Parlemo, Itália e lá naquele dia eu comandei os céus para abrir e trazer chuva para Lima, Peru na segunda cidade mais seca do mundo depois naquele tempo quando o céu se obedeceu as minhas palavras que está bem aqui na sua tela e o choque que foi aquele lugar todos estavam olhando para cima e olhando olha isso então as pessoas estão olhando para cima e aplaudindo até isso até isso é uma maravilha que alguém que anunciou da Europa e falou assim quando eu for para a América do Sul eu estava na Itália e eu falei para eles quando eu for para Lima, Peru eu vou comandar os céus eu vou falar com Deus audivelmente eu vou falar com Ele alto e Ele vai escutar e Deus vai escutar para mim e vai e a chuva vai descer e quando essa chuva desceu você se lembra muito bem que caiu até ouro olha isso até ouro desceu e cristais também dos céus objetos físicos olha isso quando essa chuva caiu olha isso olha o arcebispo de French Guiana ele está ali encarregado de algumas partes da França muito, muito poderoso nessa reunião até o meu filho deputado arcebispo encarregado de New Orleans encarregado de Louisiana você pode ver todos eles vieram por causa dessa profecia e você vê chuva chuva caindo ai que tempo maravilhoso na vida da igreja mas o que eu quero trazer pra vocês é isso e um pouco mais que choveu ouro choveu ouro olha isso na mão e aqueles cristais ali e seres humanos nessa terra com as suas mãos mortais eles seguraram objetos físicos dos céus muito poderoso eles tocaram em objetos físicos eles até me mandaram alguns porque eu dei o meu pra eles quando eu estava lá eles me mandaram e eu mantenho eles aqui comigo até hoje estou falando de objetos físicos dos céus que você pode tocar com as suas mãos físicas é uma maravilha e olha isso o pó de ouro tremendo o povo aprecioso tremendo esses cristais aqui junto com o ouro caindo do céu então isso te mostra que o céu é um lugar real que tem atributos físicos não é um lugar bonito um lugar imaginário mas é um lugar real um lugar físico o céu pra onde você vai então eu quero tratar isso que o tempo acabou e que todos agora precisam se preparar então por que então o messias ele morreu na cruz uma mão de horrenda e ele pagou um preço tão alto é por causa do dia que o Senhor está voltando o dia que ele vai levar a sua igreja santa da terra vai levá-la e vai levá-la pra dentro dos céus por causa do dia do arrebatamento então por isso que hoje é muito importante pra poder colocar o valor pra poder mostrar Isaías 53 há o arrebatamento e é por isso que o messias ele passou por tudo isso e hoje eu somente te vou tratar somente um aspecto porque o messias morreu por você e pagou o preço ele pagou aquele preço para que ele possa te salvar te salvar do inferno mas ele pagou pra que você possa entrar na glória é por isso isso que ele pagou pra ele tão horrendo o messias ele veio pra sofrer e ele chorou pra Deus o pai e ele falou por favor que seja a sua vontade possa apartar esse cálice de mim mas o pai não poderia e Isaías 53 o versículo 10 agora nós vemos nós vemos que foi a vontade do pai para poder tocá-lo perilo por quê? porque o pai sabia que o dia do arrebatamento ia chegar o dia do arrebatamento vai chegar e o dia do arrebatamento estava vindo então aonde você vai precisar desse preço aquele trabalho que ele fez na cruz somente aquilo só aquilo pode ganhar o seu lugar pra que você possa entrar na glória somente o trabalho da cruz de Jesus e o tremendo preço que ele pagou vai te trazer para o reino dos céus e é por isso agora você pode ver que a igreja presente elas se perderam elas se perderam por abandonar a cruz e o sangue mas a razão o ponto a razão que eu quero trazer agora a razão que ele morreu na cruz para poder te aceitar na glória é para que você não venha sofrer as dores que estão vindas podemos começar passo a passo eu compartilhei com vocês nessa noite quando eu viajei todo o caminho até o Chile e falei para as nações do Chile para se arrependerem arrependam-se e apartam-se do homossexualismo porque no Chile homossexualismo entrou na nação e apartou separou a igreja dividiu e é por isso que o Senhor me enviou lá para que o Conselho Nacional de Bispos para que eles possam se dividir um grupo que dava um suporte ao homossexualismo estavam dando muito dinheiro para eles muitos bilhões de dólares eu falei milhões mas você pode dizer o que você quer mas eu muitos bilhões eu falei milhões mas muitos milhões de dólares então então agora então o segundo grupo então o segundo grupo que recusou aceitar o homossexualismo na igreja para eles eles não foi dado nenhum dinheiro então os dois eles estavam lutando então o grupo que aceitou o homossexualismo eles agora estavam fazendo casamentos homossexualismo de homossexualismo com muito dinheiro então é por isso que o senhor ele me tirou do quênia para poder ir para lá para o chile para poder falar para a nação do chile se arrepender caso contrário eu irei feri-los então quando você olha para esse juízo que eu dei para o chile eu feri o chile e também o haiti então por que que Jesus morreu por você na cruz a tremenda profecia de Isaías 53 é porque o senhor sabia que o dia está chegando do arrebatamento quando ele vai precisar tirar os eleitos santos a palavra é santos aqueles justos eleitos aqueles que se arrependeram estão humildes diante do senhor aqueles que são obedientes ao senhor eles aparecem diante do senhor em reverência diante de Deus o dia vai chegar quando ele precisa levá-los a glória ele morreu na cruz para que todos aqueles que o aceitarem esse sacrifício não vão sofrer a tribulação é aqui onde eu quero começar porque eu lhes disse que quando eu dei a profecia do coronavírus tive a corona mais de cinco anos atrás para ser exato dezembro 1 de 2015 quando eu vim ao vivo diante das nações e eu falei tem uma enfermidade vindo para a terra e vai vir da Ásia para que as nações se elas não se arrependerem vai devastar a terra vai sacudir a terra e eu dei detalhes específicos eu falei vai vir da Ásia Índia vai ser muito significante nessa enfermidade vai ser muito importante nessa enfermidade agora você pode ver que a variante delta veio dali que é está devastando a terra até aos quatro três meses dias atrás eu estava tratando com um caso na costa do Marfim graças a Deus o Senhor agora o tirou então você vê os detalhes os detalhes que eu coloquei naquela profecia quando de uma maneira chocante se cumpriram eu falei que vai ter falta de equipamentos ou você deveria de ver o governo de Nova York tentando correr e atrás o governo formal agora ele se retirou mas eles estavam correndo atrás de equipamentos e eu falei eu falei que vai ter falta de equipamento para poder tratar com essa enfermidade e aí eu falei sobre cultura cultura vamos fazer cultura naquela profecia você me vê conversando com os médicos quatro anos atrás em outras palavras falando sobre vacinas vacinas pesquisas de vacinas vamos fazer vai ter necessidade de fazer pesquisas para poder encontrar vacinas e você vê que todos os procedimentos envolvem primeiro procurando o vírus e depois dar a sequência nele então depois desenhar uma vacina para poder combater o vírus então é impressionante que as palavras se cumpriram de uma maneira impressionante e eu falei para vocês que o coronavírus ele fala sobre a tribulação que está vindo e que o Senhor está usando isso para poder te adverter e te falar por favor receba Jesus e seja santo agora e ser santo eu falei por favor receba Jesus e seja santo agora porque muito pronto o Senhor vai levar a igreja então hoje à noite eu quero tratar um aspecto do arrebatamento que Jesus ele sofreu na cruz por você para que você possa entrar no arrebatamento que eu descrevi na visão e para que você não venha ver a tribulação e a grande tribulação de novo de volta ao livro de Apocalipses Apocalipses 3 10 e 11 agora para que você possa ver isso em contexto ele falou o seguinte visto que você guardou a minha palavra de exortação a perseverança em outras palavras aqui tem palavra de perseverança que é exigida da igreja nesse momento eu também o guardarei da hora de provação que está para vir sobre todo o mundo o sua asilo é muito poderoso quando você escuta isso é para que eu vou te separar eu vou te tirar dessa hora que está de vir sobre todo o mundo e somente Deus pode te remover disso então ele fala assim eu vou te guardar da hora de provação que há de vir sobre todo o mundo para pôr à prova os que habitam na terra então esse é o primeiro lugar a significância aqui da cruz de Jesus é exaltada aqui nesse momento a cruz de Jesus é exaltada nesse momento nessa tremenda jornada nessa noite porque ele está falando assim ele sofreu para você na cruz para que você nunca venha passar pela hora da tribulação que está vindo para a terra você vê quão terrível o coronavírus é e quão terrível os terremotos que feriram a terra são mas você pode imaginar quão terrível o coronavírus é agora dentro da tribulação quão terrível será agora na sua tela você vai ver quantas pessoas que colocaram a máscara eu coloquei quase todo o mundo com máscaras cada um estão usando máscaras pelas palavras da minha língua isso está dizendo que você tem que escutar você tem que escutar a esses profetas de Yahweh as pessoas na terra estão com máscaras globalmente com máscaras a autoridade dessas palavras você não pode fazer agora nada sem máscara então agora você pode imaginar para você mesmo quão mais terrível o vírus e as pandemias que eu vou decretar na tribulação alguns deles até nem se conhecem nesse tempo e ele disse aqui ele disse até que o terremoto que está vindo na tribulação vai ser um terremoto global então você vai entender o tesouro que Jesus ele fez na cruz ele passou por esse horrendo essa horrenda morte por um propósito para que você não venha passar pela hora da aprovação que está vindo para por a prova todos os que habitam na terra o que isso te diz? isso te diz que o arrebatamento está vindo vai acontecer e depois a tribulação virá então só isso eu sei que a visão de novembro 1 2006 que eu estou descrevendo aqui quando o Senhor me levantou sobre a terra e eu olhei tudo acima da terra de qualquer maneira eu olhei para cima da terra de novembro 1 de novembro 2 Pitch darkness. And when I describe that darkness, I say that that darkness is similar to when you are in Africa here. In the villages where there is no street lights. And it's about, again, that it's like when you are in Africa here. And it's night time. Na ni wakati wa usiku. And you are in the villages of Africa. Na uko katika vijiji hivya Africa. Where there are no street lights, no electricity. Mahali ya mbapo hakuna taza barabara, hakuna stima. And then the night comes around 11.30, 11.45 pm. Halafu usiku ifika ya pata satano na nusu hivi, satana na dakika 45 hivi. When the midnight is drawing nearer. Wakati ya mbapo sasita usiku inakaribia. There is a unique pitch darkness that normally consumes the sky. It becomes thick dark. Kunalo giza totoro kabisa la kipeke. Ambalo lafanyika giza jeusi kabisa. Ambalo linakuja katika anga. So that is the kind of darkness us looking at in the expanse above the earth. Hivyo basi hiyo ndiyo aina ya gizo. Ambalo nilikwa ninaangalia katika sehemu ya anga juya dunia. On that November 1, 2006. Hiyo tare moja novemba mwa kalfumbili na sita. The year at about 3 a.m. Yapata saatisa asubui usiku. November 1, 2006, 3 a.m. in the morning. Tere moja novemba mwa kalfumbili na sita saatisa usiku. And so as I was gazing up into that darkness, the Lord made me look up. Hivyo basi wakati ya mbapo nilikwa ninaangalia lilegiza. Bwana alinisababisha niangalia juu. And then all of a sudden, heaven opened into that dark sky. Mbingu ikafunguka katika hilo giza totoro. And the way heaven opened, it rolled away on both directions. Halafu, jinti ambavyo mbingu ilifunguka, ilisokota kuenda katika pandezote. And then I saw the unbelievable, you can imagine, from the darkness of the expanse, and then the radiance of the glory inside heaven. Muna waza kuwazia sasa, kutoka katika lilegiza totoro kabisa la dunia. Halafu, kuingia katika mngawa utukufu kabisa ndani yambingu. Then I saw the unbelievable brilliance, and radiance, and magnificence of the glory of God inside heaven. Halafu, nikaona mngawa ajabu kabisa na utukufu, na weupe, na ukuwa ajabu kabisa wa utukufu wa mungu ndani yambingu. And then, I saw, then inside heaven, I saw that glory moving around the expanse of heaven, inside. Halafu, ndani yambingu, nikaona huwa utukufu, ukisunga kabisa katika nafasi yambingu, ndani yambingu. The heaven that you want to go to. Mbingu ambayo muna taka kuingia kwayo. And then after that. Halafu bada ya hiyo. At one point, I saw now the glory coming and breaching the borders of heaven. Kwa wakati moja, nikaona huwa utukufu ukija, na kufuka mipaka yambingu ni. And spilling out, coming out into the sky where the darkness was. And I told you severally that the glory of God began to colonize, cast away the darkness. Nami ni kawambia ya kwamba mara nyingi ya kwamba utukufu wa mungu, ukanda kufukuza, kabisa kufukuza yambali, gizam. Kwa ribu kabisa na kwangamiza, gia. Totalmente destruiu as trevas, até que as trevas desapareceu. Então, a próxima parte, eu vi dois anéis gloriosos que estavam lá naquela entrada. Estava ali colocado, aqueles dois anéis gloriosos, até hoje. Em outras palavras, os céus anunciando as bodas do Cordeiro de Deus. Os céus anunciando que as bodas do Cordeiro estão muito próximas, vai acontecer. E você se lembra por vós, ele falou. A voz do Senhor, Deus Yahweh, falou alto. E ele falou assim, ele falou, de agora em diante, toda autoridade nos céus e autoridade na terra foi dado para Cristo Jesus. E naquele tempo, eu agora entendi que esses anéis de casamento provam a autoridade do Messias. E eu e você sabemos que a autoridade do Messias é o triunfo que nós vimos no Calvário, na cruz do Calvário. Em outras palavras, o Senhor está falando que o trabalho que Jesus fez no Calvário, em Isaia 53, que nós vemos. Naquela visão, aqueles anéis de casamento está essencialmente mostrando o triunfo do Messias, o propósito pelo qual ele veio e morreu na cruz. Porque aqueles anéis de casamento estão essencialmente anunciando a vinda do Messias, a entrada da igreja na glória. O arrebatamento da igreja. E naquela visão, você pode ver que o Senhor essencialmente está dizendo que, por favor, somente entra nesse evento. Não espere por outros. E depois, depois daquilo, eu contei para vocês, depois, várias vezes, de várias nações globalmente. Desde New Zealand, Europa, Canadá, América Latina, Coreia do Sul. Eu falei para vocês que, depois disso, o Senhor falou, olhem, vejam quem está sentado no cavalo branco. E depois, naquele tempo, eu vi o superglorioso cavalo de Deus. E eu tinha uma narrativa muito grande, porque é um momento que eu me encontrei dentro do céu. E depois, a perna estava como assim, daquele cavalo, a essa altura. A sua perna, quando ele parou diante de mim, a sua perna estava tipo assim, dessa altura. É um grande cavalo. E aí, quando eu olhei para aquele que estava sentado, eu vi a glória do Senhor. Aquele que estava em cima dele cavalcando. Então, para o propósito da mensagem, nessa noite, eu trouxe, nessa visão, no contexto do livro de Apocalipse 3, 11, onde ele diz que a razão pela qual o Messias morreu, uma morte horrenda na cruz, está aqui em Apocalipse 3, 10, que ele o fez para que você possa entrar no arrebatamento da igreja. Deixa eu colocar de uma maneira melhor. Ele o fez para que você não venha entrar na tribulação à hora que há de vir sobre todo o mundo para experimentar os que habitam sobre a terra. Aleluia! Então, agora, nessa segunda visão que eu descrevi, você pode ver que o Senhor, Ele já estabeleceu. Ele finalmente trouxe nesse debate algo. Ele falou que os eventos dos anéis de casamento vêm primeiro, o arrebatamento da igreja, e depois disso, os eventos do cavalo branco que eu vi dentro dos céus. E nós sabemos que aquele cavalo branco, essencialmente, está vindo para Jerusalém. Ele vem durante a segunda vinda do Messias. Quando o Messias vai vir, vai pisar com seus pés no Monte dos Olivos, no Monte das Oliveiras. Quando o Messias vai vir para o Monte, mas no arrebatamento da igreja, Ele está vindo de uma maneira secreta. Por quê? Porque somente Ele está vindo para a igreja. Então, agora, eu quero perguntar para vocês, Igreja de Cristo, você é parte da igreja pela qual o Messias está vindo? Lembra-se que somente aqueles que perseveraram com paciência e perseverança e guardaram para o Senhor, aqueles que guardaram seus mandamentos para permanecer com a sua fé e perseverar pacientemente, andar em santidade, não importa o que aconteça. Você é parte da igreja pela qual o Messias está vindo? Lembra-se do arrebatamento, Ele não vai pisar no chão. É por isso que não é chamado a segunda vinda. Na segunda vinda, Ele vai pisar sim no Monte dos Olivos. Mas naquela visão de novembro 1, de 2006, às três da manhã, o Senhor agora, Ele resolveu. Ele falou, é um arrebatamento pré-tribulação. Então, significa, se prepare para a vinda do Messias. Então, agora você vê como nós, a igreja, a razão pela qual o Messias teve que morrer na cruz, para que Ele possa te salvar, te encarar, a ira de Deus. Vamos começar nessa jornada bonita. Abra comigo, aleluia. 1ª Tessalonicenses, capítulo 4, depois voltamos para Apocalipse. 1ª Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16, 17 e 18. Ele fala assim, porquanto o Senhor mesmo... De novo, o Senhor está dando agora tão claramente que no dia do evento, da sua entrada nos céus... É tão significante que a sua entrada nos céus... Que Deus, Ele mesmo vai vir. Então, nunca tome a sua salvação de qualquer maneira. Que a sua entrada nos céus... É tão crítica, é tão importante... Que Deus, Ele não vai nem mandar o arcanjo. Ele pode mandar o arcanjo. Vai lá, traz eles. Ele fala assim, porquanto o Senhor mesmo... Vai vir dos céus... Com a ordem... Ouvida a voz do arcanjo... E ressoada a trombeça de Deus... Descerá dos céus e os mortos em Cristo... Ressuscitarão primeiro. Então, aqui Ele está colocando a cronologia do arrebatamento. E Ele fala assim... Deus, Ele mesmo está vindo primeiro. E depois, Ele vai dar a ordem vinda de Deus. E depois, ouvida a voz do arcanjo. E depois, a trombeça de Deus. E daí, Ele fala assim... E daí, Ele fala assim... Os mortos em Cristo... Os mortos em Cristo que estão no pó da terra... Eles vão ser os primeiros. Eles vão ressuscitar primeiro. Eles vão estar levantados primeiro. Eles vão acordar primeiro. E depois, vão ganhar um corpo ressuscitado. E depois disso, dado a eles corpos gloriosos. E depois, Ele fala... Eles vão subir primeiro. E os mortos em Cristo... Ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos... Os que ficarmos... Teremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens... Para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, Ele está colocando a cronologia desse dia do arrebatamento. O dia que Ele enviou para que eu possa vir e anunciar para as nações da terra. E Ele fala assim... Nessa cronologia, aqueles que morreram em Cristo... Significa o ponto do tempo... Eles eram santos, aqueles que morreram. Eles eram justos... Ao ponto da morte, eles estavam arrependidos. Eles tinham o temor de Deus. Eles estavam em reverência a Deus. Eles tinham a sabedoria. Eles eram santos, justos. Então, eles vão se levantar. Ele vai levantar eles. Isso significa que não todos os cristãos que morreram... Somente aqueles que é o ponto da morte deles... Eles eram justos e santos. Porque você sabe que a Bíblia fala que sem santidade... Ninguém verá ao Senhor. Então, eles vão ser ressuscitados e transformados. Dando para eles corpos transformados. Aqueles cristãos que vão estar vivos e santos. Significa não todos os cristãos. Significa a minoria. Um remanente de Deus que são santos. Que você vê eles santos hoje. Porque hoje não é nem popular ser santo mais. Mais de 90% da igreja... 95% da igreja... Estão andando no mundo. Eles estão vivendo a vida do mundo. Eles não se importam com a santidade. Então, ele termina no versículo 18 falando. Outra vez, no versículo 17, ele fala... Aqueles cristãos que estiverem vivos naquele tempo e santo... Eles vão ser transladados. Naquele momento do arrebatamento. Quando o Senhor te encontrar que você é nascido de novo e santo... Então, ele vai te transladar... Para um corpo glorioso... Uma veste gloriosa... Uma vestimenta que eu descrevi... A vestimenta de justiça... E agora você vai ser levado para poder encontrar com aqueles que subiram da morte... Junto com o Senhor lá em cima... É isso que ele está dizendo... Quando ele fala assim... Então, nós estaremos com o Senhor para sempre... Então, naquela preparação é tão significante... A preparação que você vê que nós estamos tendo hoje... Para a vinda do Messias... É tão significante... Porque ele está dizendo que naquele dia que realmente chegar... Você vai estar com o Senhor para sempre... Para sempre... Então, não mais problemas... Tudo já está resolvido... É por isso que as palavras da minha língua... De como se preparar nessa hora... Meu anúncio é tão crítico agora... Que aqueles que vão se assegurar... Agora, as minhas instruções que estão vindas de Deus... Uma vez que você entrar na eternidade... Acabou! Você vai estar com o Senhor para sempre... E o versículo 18, ele diz... Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras... Então, o Senhor está dizendo que aquele evento do arrebatamento... Deve ser um encorajamento para você como igreja... Então, não tem nenhuma maneira... Que o Senhor te dizia... Encoraja com esse momento... Isso do arrebatamento... Ele quer... Esteja feliz e encoraje-se uns aos outros... Se você somente irá para a tribulação... Ele jamais falaria isso... Então, isso está nos mostrando Apocalipse 3.10... Nos traz para aqui agora... Primeira Thessalonicense do capítulo 4, versículo 18... Então, agora ele está nos dizendo que... Todo esse processo... Todo o evento do arrebatamento... A mensagem... Deve ser um encorajamento grande para a igreja... Então, é aqui onde nós vamos começar hoje... Que é aqui quando nós começarmos a entrar no arrebatamento... A significância de como ver o que o Messias passou na cruz... Lembre-se que nós estamos com uma sessão muito grande do arrebatamento vindo aí... Mas, para que nós possamos entender o sacrifício do Messias... Que estamos cobrindo aqui em Isaías 53... Foi importante para poder trazer aqui no contexto... Para que você possa ver um grande quadro... Por que ele precisou passar por isso? Para que você nunca, nunca... Venha passar para outra dispensação... Com outro tempo... Com mais sério coronadinhos... Aleluia! A tribulação... E a grande tribulação... E os mensageiros... Engenhos envolvidos na tribulação estão aqui... Eles feriram... As suas marcas estão muito claras... O Senhor nos fez mostrar as nossas marcas... Tão abertamente para todos... Você não precisa de tradução para isso... Nós ferimos toda a terra com as fragas do Egito... Nós ferimos toda a terra com os gafanhotos do Egito... Maior do que a gente fez no Egito... Muito maior... Todo a Austrália... Nós ferimos toda a terra com coronavírus... Maiores do que foram no Egito... Então é algo tremendo... O sinal que Deus está colocando diante de vocês... O Senhor está revelando-nos abertamente... Se você olha... Por favor... Os corpos mortos que estavam envolvidos dentro daqueles plásticos... Você conseguiu ver aqui as nossas marcas muito claramente... Olha em Nova Iorque... Nos hospitais em Nova Iorque... E os corpos mortos ali... Os sacos pretos... Olha isso... Bolsas pretas... Estão nos corredores jogados... Todo lugar... O Senhor revelou as marcas daqueles envolvidos na grande tribulação tão abertamente... Ele revelou as nossas marcas abertamente... Nada está escondido... Isso somente pode te mostrar que essa dispensação está muito próxima... E se o Senhor está dizendo que o arrebatamento vai acontecer primeiro... Antes da tribulação tocar a terra... Então você pode entender que você precisa se preparar... Você deve estar pronto... Olha quando eu mencionei para a Índia... Olha isso... Olha o Zika vírus no Brasil... Quando eu fui eu feri o Brasil com o Zika vírus... Mostrando e falando para as nações se arrependerem... E eles se recusaram... E tudo o que eu falei aconteceu... Olha o que aconteceu com o Ebola... Então você precisa tomar muito cuidado... Então povo abençoado... Vamos voltar à primeira Tessalonicenses... O capítulo 5... Passo a passo... Hoje... A minha meta... A minha tarefa... É simplesmente trazer ao contexto... E significar... Trazer uma significância... Uma gravidade... Da vinda do Messias... O sacrifício do Messias... Por que ele sofreu uma horrenda pena... Por causa de você... Para que você nunca venha ver a tribulação... Eu somente estou colocando aqui o arrebatamento para você... Eu estou lhes falando aonde está localizado... E se você olhar aonde está localizado... E a minha profecia sobre Benjamin... Nathanael aconteceu... E você pode dizer que o Messias está prestes a levar a igreja... O arrebatamento está muito próximo de acontecer... Primeira Tessalonicenses... O capítulo 5... Passo a passo... Eu simplesmente estou desenhando a linha profética de Deus... E posicionando para vocês aqui o arrebatamento... De novo... A posicionando é a palavra... Eu estou localizando para vocês... Eu estou colocando na linha do tempo de Deus... Para que você possa fazer uma decisão... Uma decisão pessoal... Que está posicionado aqui... E aos mensageiros que vêm para poder fazer o trabalho de Deus na tribulação... Estão aqui para poder lutar por Deus... Os generais de Deus já estão aqui... Então você vai fazer uma decisão pessoal... De se preparar... Que seu arrebatamento vai ser aqui... Antes da tribulação... E alguns... Alguns dos ventos da tribulação... Já estão sendo sofrados na terra... Como o coronavírus... Deixa eu colocar de novo aqui os gafanhotos para vocês... Se os servos que vão ser os atores... Os soldados principais... Os atores principais que vão estar na grande tribulação... Os servos de Yahweh já estão aqui... Que vão lutar por Yahweh... Até a morte... Se eles já estão aqui... E entretanto o Senhor está mostrando os sinais deles... Olha isso agora... Olha essa árvore... Para aí... Olha essa árvore... Olha os gafanhotos... E entretanto você sabe que na tribulação... Eu vou chamar um tipo de gafanhoto... Um tipo satânico de gafanhoto... Que vai vir e vai atormentar aqueles que rejeitarem a Jesus... Então para vocês saberem que esses são os profetas que vão fazer tudo isso na tribulação... Eles devem provar agora... Para que eles tenham a capacidade de chamar gafanhotos... Você pode tocar esse vídeo... Você pode mostrar quão terrível esses profetas são... Que quando eles estão ocupados... Levantando seus aleijados... Eles estão apresentando a graça para você... E falando por favor... Se preparem melhor... Hoje entretanto vocês não vão aguentar... Então hoje... O meu trabalho é simples... O meu trabalho aqui nessa noite... É tomar o tesouro... Para que a gente possa ver como o Messias sofreu na cruz... E dar para você o valor disso... Por que ele teve que sofrer... Por que? Porque tem a tribulação que está chegando... E aqueles que receberem a ele... E obedecer os seus mandamentos... E serem santos... E perseverarem com paciência... Eles não verão a tribulação... É por isso que eu estou aqui hoje... Aleluia! Olha esses gafanhotos... Pior dos que eu chamei no Egito... Pior... Porque isso agora é globalmente... O livro de 1ª Thessalonicenses... Abrem comigo lá... 1ª Thessalonicenses do capítulo 5... Versículo 9 a 11... Ele fala assim... Porque Deus não nos destinou... Para a ira! Os que carregam a ira do Messias estão aqui... Aqueles que carregam a ira de Deus estão aqui... Eles estão aqui... Aqueles que carregam a ira de Deus... Aqueles que carregam a ira de Deus estão aqui... Eles já estão aqui... Aleluia! Nós já estamos aqui... E nossas marcas são abertas... Qualquer pessoa pode ver... Você vê México... O terremoto... Você vai ficar em choque... Vamos voltar para a profecia em Meneguei... Quando eu estava advertindo o México... E eu falei para o México... Eu vou feri-los! Ele me mostrou um tremendo terremoto... Que está vindo para... Chocar ao México... Cidade Puebla de México... Eu vi o terremoto... Chocar em várias cidades... Em Puebla... Por causa das mentiras... Da idolatria... A adoração a Satanás... A catedral... Em México... Eu vi ela abrindo... Um terremoto terrível... Está vindo para poder... Atacar e destruir... A... A catedral católica... Então agora você... Fez o Senhor ficar muito... Irado... Arrependam-se! Arrependam-se! Sejam santos! O juízo de Deus está vindo... Arrependam-se em Cristo Jesus... E eu vos restaurarei... Então é incrível... Olha os edifícios colapsando... Quebrando... Os edifícios estão sendo quebrados... De um terremoto... No México... No México... Olha isso! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O que é isso é isso? O que é isso é isso? Então, se o Senhor Yahweh vai usar para que você possa chamar um terremoto global que vai tomar lugar na tribulação, você deve mostrar a sua autoridade agora para chamar terremotos. Se você é aquele, se esses são os dois profetas que vão chamar por um terremoto global que vai ferir na tribulação, eles precisam provar agora que eles têm a autoridade de chamar por outros terremotos agora. Então, o minha tarefa nesta noite é poder trazer o tesouro do trabalho que o Messias fez na cruz para poder te afastar da inacreditável tribulação e grande tribulação, para que você possa fazer uma escolha e se preparar nesta noite. Agora, para que você possa entender em contexto porque o Messias teve que sofrer tudo o que ele sofreu, Isaías 53. Primeira, Tessalonicenses, o capítulo 5. Eu estou lendo o 9 até o 11. Ele fala, porque Deus não nos destinou. Nós, aqui é igreja. Quando você vê essa palavra, nós é igreja, fala porque Deus, então nós destinou. Porque Deus não nos destinou para a ira. Eu posso até parar aqui. O que é ira? O que é a definição de tribulação? Você pode falar que é aquele que está falando com você aqui agora. Eles portam a ira de Deus. E eles estão falando para as nações, arrependam-se, senão eu irei ferir-los. Então, essa ira que eles estão carregando, a ira de Deus, é a direção para aqueles que rejeitarem a Jesus, não a igreja. Não a igreja. Então, para que eu possa mostrar aqui claramente para vocês que a igreja não vai entrar na tribulação, então se preparem agora. Porque Deus não nos destinou, nós, a igreja, para não enfrentar a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Veja isso. Ele separa a igreja daqueles que vão separar, aqueles que vão encarar a ira de Deus. Ele é que está separando a igreja daqueles que vão encarar a ira de Deus na tribulação. Por que que o Senhor está te mostrando pessoas, as nossas coisas ocultas, partes de nós aqui? Por ferir Haiti com o terremoto, recentemente, as minhas palavras permanecem de pela. E ferindo o Chile com o terremoto. 8,8 até que eles ficaram assim nos edifícios. E depois ferindo o México com o terremoto. E depois ferindo também Nepal com o terremoto. Ferindo China com o terremoto. Ferindo Filipinas com o terremoto. Ferindo Yushu China com o terremoto Ferindo Taiwan com o terremoto Ferindo Tanzânia com o terremoto E Quênia também Você lembra quando eu falei para o Quênia Os terremotos estão vindo e eles nem ligaram Até que as pessoas viram Urupak Porque o Senhor está revelando Ele está revelando de uma maneira muito clara Se você puder voltar a câmera para mim O Senhor está mostrando de uma maneira muito clara Porque o Senhor está mostrando de uma maneira muito clara Muito, muito clara Que esses são os mensageiros de Yahweh Que vão ser os principais atores de Deus Lutando por Deus na tribulação Como que eles vão lutar por Deus? Nós vamos trazer a ira de Deus Para o mundo que rejeitou a Jesus Vamos trazer a ira de Deus Também para a igreja que recebeu a Jesus E escorregou E é por isso hoje É uma advertência É uma advertência severa Que receba Jesus E ser santo e se prepare Mas a minha meta Nessa noite O minha meta Minha tarefa É trazer o trabalho que Jesus fez na cruz Um trabalho maravilhoso E te dar o valor daquele trabalho Na sua vida pessoal Que a razão pela qual ele foi por essa morte horrenda Esse sofrimento É para que você agora possa ser ajudado Para que você não venha escorregar para a tribulação Porque se o coronavírus é tão terrível assim Então quão mais terrível as pragas Que eu vou ferir a terra Durante a tribulação serão Então agora ele está falando sobre a igreja Para que vocês possam ver Que a igreja está agora assentada Ali na pontinha do arrebatamento Em um tempo curto o arrebatamento acontecerá E você está ali Um passo para a tribulação Se você não pegar isso Você vai escorregar na ira tremenda de Deus Eu vi o que nós estamos fazendo O que nós vamos fazer daquele outro lado Eu não quero que vocês seibam Porque vocês podem correr de mim E ele fala assim Porque Deus não nos destinou De novo 1 Tessalonicense 5 1 versículo 9 Porque Deus não nos destinou Porque Deus não nos destinou A igreja para ir Mas para alcançar a salvação Mediante o nosso Senhor Jesus Cristo Se você vai em Apocalipse 6 Então você vai entender o que a tribulação se trata Vamos começar com o versículo 1 Ele está falando sobre os selos de Deus Que eu vi sendo aberto diante do trono de Deus E nós vamos ir em cada um deles Agora na nossa expedição Durante o livro de Apocalipse Cada um dos versículos É por isso que eu não quero Eu não quero falar tudo de uma vez Mas eu somente quero ir ao versículo 15 e 16 Para que vocês possam entender Que o Senhor está dizendo O arrebatamento vai acontecer E a tribulação já está prestes a vir Sobre toda a terra Ele fala no versículo 15 Apocalipse capítulo 6 Versículo 15 Os reis da terra Os grandes Os comandantes Os ricos Os poderosos E todo escravo E todo livre Se esconderam Nas cavernas E nos penhascos Dos montes E disseram Aos montes E aos rochedos Caia sobre nós E escondei-nos Da face daquele Que se assenta no trono E da ira Do cordeiro Então você entende Agora a missão Desses dois profetas Porque eles vêm De uma maneira Tão confidente De uma informação Uma forma Você agora entende Eles são aqueles Que cargam a ira Do cordeiro Que quando a tribulação Começar As pessoas vão começar A correr Por quê? Porque eles estão tentando Se esconder Da ira de Deus Da ira De cordeiro Então quando você vê aqui No livro de 1ª Tessalonicenses 5,9 Porque Deus não nos destinou Para a ira Então ele está dizendo Que você vai para o céu Antes da ira Antes da tribulação É por isso que Deus Me levou para os céus Várias vezes É por isso que eu chamei Até que as escadas Desceram Desceu chuva Desceu ouro Desceu objetos físicos Como que você pode falhar E não entrar Objetos físicos do céu E as pessoas tocaram Com suas mãos assim Como que então você vai falhar E não entrar Nós agora vimos No livro de Apocalipse Capítulo 6 Capítulo 6 Que realmente é onde A tribulação começa Você sabe que a tribulação Começa do capítulo 6 Até o capítulo 19 E nós lemos Que quando a tribulação começar A ira de Deus É derramada Sobre a terra Como o inverno Está próximo Tem esse vento gelado Que começa a vir Durante o mês Do outono Então é por isso que você vê Que as pessoas Elas estão usando Os casacos No outono Por que? Porque eles podem sentir Que os ventos gelados Do inverno Estão chegando E é por isso Que o Senhor Está dizendo Que os ventos gelados Da tribulação Estão chegando Eles já estão aqui Por isso você vê O coronavírus Os gafanhotos Você vê os vírus As enfermidades Os terremotos É por isso É por isso que você vê O coronavírus Maior do que as pragas Que eu feria o Egito É por isso que você vê Eu vindo E ferindo a terra Com gafanhotos Maiores do que foram No Egito É por isso que você vê Eu comandando os céus Para abrir Em junho E ele não Ele choveu Durante Muitos meses Quando eu ordenei Para que o céu se abrisse Agora é muito maior É muito melhor Maior É por isso que você vê Eu ferindo as nações Com terremotos Então você pode ver Muito claramente Que esses São aqueles Que cargam A ira de Deus A ira do Cordeiro Eles vêm para executar A ira do Cordeiro E nós lemos Em Apocalipse 6 Que quando a ira De Deus cair Todos vão sair correndo Até tentar Se esconder Debaixo Das cavernas É insuportável Quando os dois profetas Querirem a terra Com o terremoto Eles vão pedir Esconda A luz dele Não tem para onde Se esconder Ele está dizendo As montanhas Vão ser jogadas Aos lagos Aos rios Em uma maneira Muito rápida Você não quer Estar ali O Senhor Ele ama A sua igreja O Senhor Não tem nenhuma razão Para julgar A sua igreja Porque eles já Aceitaram A Jesus Ele nos enviou Para poder julgar Aqueles que não estão Arrependidos E é por isso que Hoje eu estou Posicionando a igreja Para vocês Antes da tribulação E os sinais Da tribulação Vocês já podem ver Você pode ver A situação Que eu Profetizei No Afganistão Quando eu falei Sobre os cavalos E depois eu vim E eu dei Uma profecia Que foi cumprida Em algumas horas Como cinco horas Depois se cumpri Em Afganistão No aeroporto Inacreditável Momento inacreditável Tremendo Guerra no Afganistão Então o povo abençoado Ele está dizendo aqui Porque Deus Não nos destinou Nós A igreja Porque Deus Não nos destinou Para a ira Mas para alcançar A salvação Mediante Nosso Senhor Jesus Cristo Para receber Os trabalhos Da cruz E não Sofrer a ira E ele disse Ele Que morreu por nós Para que Quer vigiamos Quer durmamos Vivamos Em união Com ele Para que Ele possa Te levar Para a glória Não para a ira Você que aceitou Ele em santidade E ele diz Consolaivos Pois Usa os outros E edificaivos Reciprocamente Como também Estais Fazendo Outra vez Ele está dizendo Aqui muito claramente Que esse Esse ponto Do arrebatamento Da igreja Para você Igreja Deve ser algo Que Consolaivos Uau Nós não vamos Entrar no Cristo de Deus Você se lembra Muito bem No livro de 1 Tessalonicenses 4 Bem ali Esse Fala assim Por isso Animais Uns aos outros Com essas Palavras Versículo Capítulo 5 Versículo 11 Fala Consolaivos E essa É uma história Muito bonita Que vocês Não vão Entrar na Dispensação Da ira De Deus É uma linda História Para vocês Como igreja Porque ele diz Porque a tribulação É a dispensação Onde a ira Vai ser Derramada E você Pode ver Que eu estou Cheio De abelhas Eu já Me vi A mim mesmo De pé Parado Lá em cima E eu sou um pouco Maior Eu não quero compartilhar Coisas que não Devem ser compartilhadas Mas eu estou Totalmente Coberto Com abelhas Até os Meus olhos Você vê Que quando eu faço Assim Começam a cair Dos meus olhos E até A minha língua Meus lábios Você pode ver Que as abelhas Estão caindo Enquanto eu estou Falando com o meu Outro Que está aqui embaixo E eu estou Dizendo Para aquele Que está na terra Que eu fui enviado Por Deus O Pai Para poder Dar relatório Para você Então A dispensação Da ira Está chegando Aqueles que Executam A ira Do Cordeiro Já estão aqui E sim Nós sabemos Muito cuidadosamente Agora Que chamando A nuvem De Deus De comandando Para que os céus Se abrem Se abrem E os céus Obedecem Instantaneamente Ao vivo Em câmera E os céus Obedecem Instantaneamente Em Lima Peru Comandando As pragas Comandando Os gafanhotos Para vir Comandando O coronavírus Para poder ferir A terra E comandando Os aleijados Para levantar E andar Você não pode Tomar isso Errado Se eu te falo Prepara-se Agora O arrebatamento Está próximo Por favor Se preparem Agora Porque ele está Dizendo De uma maneira Linda Que A razão Pela qual Nós passamos Por todos Isaías 53 É porque Deus Tem um propósito Essencialmente Ele tem um propósito Que se você Não venha Entrar Na tribulação Para que você Não venha O livro de Apocalipses Capítulo 1 Abrem comigo lá Porque o Senhor Morreu na cruz Por você Para que você Não venha Entrar Na grande tribulação Para que você Não venha Entrar Na tribulação Abrem comigo lá Ele fala o seguinte No versículo 17 Eu estou tão feliz Que nessa jornada Nós fizemos Uma pesquisa Em toda a Bíblia Começando de Gênesis Até Apocalipses Ele fala o seguinte Em Apocalipses Capítulo 1 Do versículo 17 Até o 19 Quando eu vi Quando ouvi Cair a seus pés Como morto Porém Ele pôs Sobre mim A mão direita Dizendo Não temas Não temas Eu sou o primeiro E o último E aquele que vive Estive morto Mas eis Que estou vivo Pelos séculos Dos séculos E tenho As chaves Da morte E do inferno Então ele diz Versículo 19 Ele fala Escreve Pois As coisas E as que viste E as que são E as que hão De acontecer Depois destas Agora o que João viu O apóstolo João viu Em Apocalipses Capítulo 2 E 3 Ele viu A igreja Era da igreja Ele viu A dispensação Da igreja Gentílica Eu posso repetir Agora escreve Pois As coisas Que viste Viste Ele viu A era da igreja Agora Onde vocês estão Que está Prestes a acabar Daqui a pouco Então Ele foi dito Escreve Pois As coisas Que viste Esse Apocalipse 1 e 2 Então escreve Agora O que Está por vir Então agora João está nos céus Porque ele diz Em Apocalipses Capítulo 4 Versículo Depois dessas Coisas Olhei Apocalipses 4 1 Depois dessas Coisas Olhei Eis aqui Não somente Uma porta Aberta No céu Como também A primeira voz Que eu ouvi Como de trombeta Ao falar comigo Dizendo Sobe Para aqui E te mostrarei O que deve Acontecer Depois Destas Coisas Imediatamente Eu me achei Espírito E exarmado No céu Um trono E no trono Alguém Sentado Aquele que Senta Então ele vai Descrever Agora ele vai Descrever O Senhor E ao eu Meu amigo Ele vai Descrever Ele Então O que é Que João João está nos céus Ele está lá Dentro Versículos 4 e 5 Ele está lá Em versículo 5 Se lembre Quando eu me parei Diante do trono De Deus Ele me mostrou O Cordeiro de Deus Que estava Sacrificado Ele estava Sangrando Versículo Capítulo Capítulo 4 De Apocalipse 5 Capítulo 5 Você se lembra Quando eu estava Diante do trono De Deus Segundo de abril De 2004 Quando João Batista Ele saiu do trono E ele veio Diante de mim Ele entrou Na terra Quando eu estava Falando com o Senhor E ele estava No trono O trono Estava coberto Com glória E você se lembra Na outra parte Quando Benjamin Na terra Depois Eu fui para o trono Depois eu entrei Até o trono Depois eu vi o trono Eu vi o Cordeiro Do Cordeiro de Deus Ele estava Ferido Estava morto Estava sangrando Depois Ele me trouxe Até Jerusalém E ele falou assim Deixa eu te mostrar O que vai acontecer Até para a terra Então eu vi Benjamim Na terra Dois Porque o primeiro Benjamim Na terra Aconteceu Quando eu estava Israel Por sete anos Então o segundo Benjamim Na terra Que eu profetizei Que acabou recentemente O reinado Mas você se lembra Naquela visão Depois daquilo Eu fui levado Para o trono Então Você vê o trono De Deus Dos céus Elevado para Jerusalém Mas depois Levado Dos céus Então Agora Depois Dessas conversações Então agora Eu me encontrei Eu mesmo Andando ali Perto do trono De Deus E eu descrevi Sobre todo Eu descrevi Para todas As nações Do mundo Que o glorioso Que o glorioso Cordeiro de Deus Ele estava morto Ele estava sangrando Então o capítulo Então o capítulo Eu até Eu acertei para a África Então eu caí E dormi No chão do aeroporto Porque nós não tínhamos O dinheiro para o hotel Então eu somente usei Minha mochila como um travesseiro Então naquele lugar Naquele aeroporto Cheio Então os anúncios Estavam sem parar Eles estavam Te avisando Cuida sua mochila Cuidado Então nesse anúncio O Senhor me levantou Aos céus E ali foi onde eu vi O Cordeiro de Deus Abrindo o quarto A profecia Que eu dei Aqueles que estavam Na Síria No Iraque No Afganistão E todo o mundo Então Muito cuidadosamente Então eu vejo A liberação Daquele cavalo Mas a segunda parte Daquela visão Depois que o cavalo Saiu para a terra Então eu vejo A igreja gloriosa Entrando nos céus Ali Apocalipses 4 e 5 Apocalipses capítulo 6 Até o 19 Aqueles é a tribulação É ali o que ele está falando Aqui Depois o versículo 19 Apocalipses 1 19 Então Guarde o que você tem visto Essa é a igreja Dispensação da igreja Essa é a época Dos gentios Que já está Prestes a acabar Agora o que está Isso é o que João está vendo Dentro dos céus Então foi isso Que eu vi Em julho De 2009 Quando Deus Quando Deus Me trouxe Para os céus Dentro dos céus E eu fui Por todo o mundo Descrevendo As vestimentas Gloriosas Da igreja E quando eles Estavam adorando A Deus As mãos Estavam assim E quando eles Se viravam As roupas Radiavam Brilho Quando eles Estavam adorando Diante do Trono de Deus Eles estavam Adorando A adoração Mais linda E então As mãos Estavam assim Juntas Em uma direção Então eles Estavam adorando Com uma fé Com um acordo Em unidade O maior avivamento A maior música A adoração Celestial A noiva De Cristo Finalmente Está dentro Dos céus Antes do juízo Então quando ele Fala Apocalipse Capítulo 1 Versículo 19 Escreve Pois As coisas Que viste Significa A era Da igreja E as que são Significa O que ele Está vendo Dentro dos céus E as que Iam de acontecer Depois dessas Significa Apocalipse 6 Até o final Apocalipse 6 Até o 19 Agora Isso vem Depois 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 do Apocalipse Capítulo 4 Então hoje Eu somente Quero posicionar O arrebatamento Para vocês Para que vocês Possam Perceber Que vocês Não tem Muito tempo Não pense Que você Vai entrar Na tribulação Quando você Vê o Coronavírus Que está Vindo Saindo Das Palavras Da Minha Boca Então O Inacreditável Os Gafanhotos Que vieram Pelas Palavras Da Minha Língua A Nuvem De Deus Vindo Para Visitar Pelas Palavras Da Minha Boca Você Vê Eu Comendando Os Céus Para Abrir Várias Vezes Por Todo Mundo E A Chuva Desce Instantamente Onde Eu Estou Os Aleijados Que eu Comendei Eu Comando Os Aleijados Para Andar Daqui Hoje Nós Temos Ouvidos Surdos Que Acabaram De Abrir Então Muito Pronto Quando O Coronavírus Terminar Nós Vamos Entrar Em Jejum Vamos Ver Mais Serviço De Curas Depois Então O Que Está Para Acontecer Ele Diz E O Que Vai Acontecer Depois Ele Está Falando Sobre O Capítulo 6 A Tribulação E A Grande Tribulação Até Que O Messias Vem Em Apocalipse 19 E Estabelecer O Reino Milenar Do Messias E Desde Então Até O Estado Eterno Então Você Pode Ver Muito Claramente Que Muito Pronto O Senhor Levará A Igreja E Você Precisa Se Preparar Muito Bem Abrem Comigo Finalmente Ao Livro De Gênesis Até Quando A Gente Começa Passo A Passo Temos Dois Ou Três Versículos Para Poder O Livro De Gênesis O Livro De Gênesis Abrem Comigo Lá Gênesis Capítulo 19 18 Gênesis 18 25 Ele Fala Assim Gênesis 18 25 Longe Longe De Ti Ó Fazeres Tal Coisa Matares O Justo Com Ípio Como Se O Justo Fosse Igual Ao Ípio Saber Sabemos Sabemos Que Na Tribulação Deus Está Vindo Para Julgar E Ferir O Injusto E Entretanto A Igreja Que A Igreja Que Jesus São Justos E Ele Diz Longe De Ti Ao Fazer Esta Coisa combinar o justo com o índio e vai julgar os dois? Lembre-se pela razão pela qual o Senhor nos enviou é para que nós possamos ferir, entrar na tribulação e ferir aqueles que rejeitaram a Jesus. E nós já provamos nessa era da igreja. Por executando os juízos de Deus, os juízos da ira do Cordeiro. E ele está dizendo que o nosso Deus é um Deus justo. Ele não é capaz de julgar a igreja junto com aqueles que rejeitaram a Jesus. Então se prepara agora, o arrematamento está próximo. Se a tribulação, a dispensação, aonde esses dois profetas ouveriam, os rebeldes, os homens rebeldes, os homens ímpios que rejeitaram a Jesus. E entretanto nós podemos ver o coronavírus que está nos dizendo que aquela dispensação está socando na porta, está prestes a acontecer. Então isso somente pode te dizer que o arrematamento está prestes a acontecer. Porque o juiz justo da terra, ele não vai combinar a igreja justa com o ímpio e julgar os dois juntos. Antes de ele ferir os ímpios, os rebeldes, primeiro ele vai levar a igreja e ela vai subir primeiro. Ela vai subir primeiro. E ele diz aqui, ele diz no livro de Gênesis 19, ele diz o seguinte, depois que eles tiraram eles de Sodoma e Gomorra, assim que eles trouxeram, aqui é Ló e a sua família. Assim que o tirou para fora, um deles diz, corra pela sua vida. Não olhe para trás. Não pare em nenhum dos lugares. Pujam para as montanhas. Ou você será destruído. Aleluia! Livra-te e salve a tua vida. Fuja! Você pode ver a urgência aqui. Corre! Vai ser muito ruim aqui. Gênesis 19, 17. Nós vamos destruir esse lugar. E os dois anjos que falou para eles fugirem lá, porque eles sabiam que estava vindo, eles sabiam o que eles iam fazer com as pessoas. Ei! Eles sabiam o que eles iam fazer com aquele lugar. Versículo 21 de Gênesis 19. Ele diz para ele, disse-lhe, quanto a isso, estou de acordo para não superverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te! Olha, tem urgência aqui. Apressa-te! Refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiverem chegado lá nessa cidade do Aná, no Jerusalém! Aleluia! Corre! Fuja! Os dois anjos falaram para eles. Nós não vamos fazer nada. Nós não vamos destruir esse lugar até que você saia daqui. E ele disse, fuja rapidamente, pois nada posso fazer enquanto não tiverem chegado lá. para não ficar rukou. Versículo 25. E ele diz, e sobreveteu aquela cidade e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. Vocês entenderam? Por que o arrebatamento tem que acontecer antes de nós destruirmos a terra? Em uma das visões, o Senhor me mostrou os dois profetas, nós estávamos nos movendo na tribulação. E estava muito escuro. Nós chamamos o fogo do céu, então tinha um fogo. Então, nós estávamos nos movendo como uma tocha. Então, quando a gente foi para as cidades, as cidades estavam sacudindo pelos terremotos. E pessoas estavam fugindo, pessoas estavam correndo. E então, eu escutei a voz de Deus, Pai do céu, gritando. Falando, eiii! Eiii! Eles estão destruindo a terra! Ele diz, Ele diz, Corre! Tem uma urgência aqui! Mas a pressa te refugia a chinela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Ele está dizendo, Você é o juiz justo! Tirar a igreja justa e combinar com aqueles ímpios que rejeitaram a Jesus? E feri-los e julgá-los juntos? Não! Não se destine! Prepare-se para o arrebatamento da igreja. Eu vi a vida do Messias. Prepare-se para a vinda do Messias. Você não sabe por que o Senhor tão de repentemente trouxe a profecia da vinte e mente do sangue de Jesus em Isaia 53. Ele decidiu combinar com o arrebatamento. Você não sabe por que. Amém! Entretanto, todo o tempo que um cristão, alguém que recebe a Jesus, nesse tempo, nesse tempo, e decide caminhar em santidade e pacientemente suportar tudo o que vem do mundo e permanecer firme com a santidade e permanecer firme com a justiça na igreja hoje. Ele essencialmente está dizendo para os anjos de Deus que, por favor, permita para que nós possamos entrar naquela cidade antes. Antes de você ferir a terra. Antes de você destruir a terra. Aleluia! A Igreja de Cristo. Isso é um tempo sério. Muito sério. Um tempo muito sério. Porque você pode ver muito claramente que aqueles de vocês que receberam a Jesus e depois você escorrega e agora vive esse tipo de vida que você vê que 99% das pessoas da igreja vive cheia de pecado. Então, você vai ser julgado junto com os rebeldes. Junto com os ímpios. Na tribulação. Porque a Bíblia fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Você se lembra muito bem no livro de Daniel, no capítulo 3. Em Daniel, no capítulo 3. Os meninos hebreus. Shadrach, Meshach e Abednego. Eles foram pedidos, ordenados para adorar a estátua de ouro. que simboliza que simboliza a adoração que o anticristo vai trazer durante a tribulação. A grande tribulação. E eles se recusaram. E todos aqueles que se recusaram eram mortos. Eram atirados naquele fogo. E você vê muito claramente você vê que quando eles recusaram o rei falou levanta a mente o fogo sete vezes mais. ele diz e Nabucodonosor disse para eles é verdade que Shadrach, Meshach e Abednego é verdade ele estava falando com eles é verdade que Meshach, Abednego e Shadrach que se você não servir e não adorar a imagem de ouro que eu levantei então quando você vê o som da flauta da arpa e todo tipo de música Pífaro disse Tara de Arpa de Saltério de Gaita de Poles postrai-vos e adorai a imagem que eu fiz mas se vocês não adorarem no mesmo instante serão louçados na fornalha de fogo ardente e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos Daniel capítulo 3 versículo 15 responderam Shadrach, Meshach e Abednego ao rei oh Nabucodonosor quanto a isto não necessitamos de te responder e o nosso Deus se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos oh rei se não fica sabendo oh rei que não serviremos aos teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes versículo 19 então Nabucodonosor censeu de fúria e transtornado ao aspecto do rosto contra Shadrach e Mezach e Abednego e ordenou que se acendesse a fornalha ordenou para que acendesse a fornalha sete vezes mais sete anos de tribulação meu Deus vocês entenderam que se você brincar aqui você viu o coronavírus eu chamei o coronavírus e eu adverti as nações por quatro anos claramente e eu falei se vocês não se arrependerem globalmente e preparem-se para a vinda do Messias eu ferirei vocês quatro anos depois eu feri toda a terra olha quantos morreram a mesma coisa com terremotos e ele diz aqueles são os sinais da tribulação estão tocando na porta e entretanto o justo rei o justo juiz da terra não vão levar a igreja justa e aqueles que rejeitaram a Jesus e colocaram eles juntos e julgá-los juntos ele não vai combinar eles e julgá-los juntos ele primeiro vai levar a igreja para a glória apocalipse capítulo 4 vem antes de 4 até o 19 Isaías capítulo 5 versículo 20 ele diz o seguinte para a igreja desse dia presente para que você possa se arrepender nessa noite ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal que fazem da escuridade luz e da luz escuridade isso é o que a igreja do dia presente está fazendo isso é o que a igreja a geração presente está fazendo a geração presente aceitou o homossexualismo como algo bom a igreja presente chamou o evangelho da prosperidade que tira a santidade de algo bom a igreja desse dia presente chamou o evangelho da cruz e do sangue vai para trás arrependam-se arrependam-se e apartem-se do pecado o Messias está voltando aqueles que querem receber o Senhor agora repetem depois de mim antes de nós entrarmos na sessão do avivamento eu vou continuar no domingo fala poderoso Senhor Jesus eu me arrependo nesta noite e eu me aparto de todo o pecado e eu te peço meu Senhor Jesus para vir na minha vida venha para o meu coração e molde a minha vida transforme o meu coração eu me arrependo de todos os pecados e eu te peço meu Senhor Jesus para estabelecer a santidade no meu coração e me sensibiliza na vinda do Messias para que eu possa estar arrependido todo o tempo e ser santo todo o tempo e estar pronto para a vinda do Messias no poderoso nome de Jesus hoje eu nasci de novo amém muito obrigado Jesus ama vocês o Messias está voltando e sejam pronto todo o tempo agora você sabe que o arrebatamento está posicionado bem aqui não vai passar daqui porque você pode ver os sinais da tribulação já estão aqui em toda a terra estejam pronto a todo o tempo muito obrigado Jesus ama vocês aleluia aleluia se você ouviu essas palavras de urgência essas palavras tão importantes o Senhor está trombeteando para toda a terra para todas as nações que o Messias está voltando não há mais tempo apressa-te fuja daqui pois nada posso fazer antes que você saia daqui o Senhor está empurrando a igreja para o arrebatamento vamos nos preparar o tempo é agora não perca essa oportunidade de hoje ouviste a voz do Senhor não endureça o seu coração o Senhor está voltando olha isso aleluia 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 devagar devagar outra aleluia venha devagarinho outra aleluia está andando outra aleluia 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 minha filha venha vamos dar um refrigerante vamos dar um refrigerante O aleijado andou O aleijado andou Eu lhes disse o sangue de Jesus Eu lhes disse Eu te abençoo minha filha Aqui, aqui Ali Ei Ei Me dê um refrigerante Ei Teve um refrigerante Aleluia O aleijado andou Ei Olha os pezinhos Olha os pezinhos Vai sentar na cadeira Vai sentar na cadeira Vai sentar na cadeira Olha os pezinhos Ei 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 O momento exato Quando muitos aleijados Instantaneamente se levantaram Deus seja glorificado O momento exato O momento exato Onde muitos aleijados Se levantaram E saíram andando Com um único comando Jamur Muitos curas Muitos milagres Tudo isso é para testemunhar O Senhor Está às portas O juízo também está às portas Não perca mais tempo Se ouviste essa voz Não endureça o seu coração Entre em contato conosco O mais rápido possível O tempo acabou Ministério de Arrependimento E Santidade Do Brasil Em Portugal Em Angola Em Moçambique Ou em qualquer lugar do mundo Onde você esteja agora E você fala português Entre em contato conosco Não deixe para amanhã www.aportadocéu.com www.aportadocéu.com Onde você esteja agora www.aportadocéu.com 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 Amém. 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 Os verei de novo na próxima semana. Sejam santos. Sejam justos. O Messias está voltando. 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 O Messias está voltando.